Hoje eu vou sobreviver em um bloco com o novo Yellow e a Ciano de Rainbow Friends 2 Mas o Yellow não pode sair de lá porque ele não consegue voar E agora nós tentaremos arrumar os seus motores para ele conseguir voar E juntos saímos desse mundo de um bloco Eu não acredito que eu vim parar com vocês, ó, nós tentaremos sobreviver juntos, tá bom? Tá bom, beleza Ah, tá bom então, né? Olha só Mas é meio difícil sobreviver com o Red O quê? Por quê? É Porque o Red, ele fica quebrando os blocos na minha frente Ah Ô Yellow, relaxa, tá bom? Porque você consegue voar e eu vou te fazer voar, vai lá Não, eu não... Eita Acho que ele não voa não É, eu literalmente... Mas ele tá quebrado Acho que o Yellow não voa Eu não consigo voar, a minha hélice quebrou, ela tá sem o motor Ah, entendi Ok, então nós... Tenta que voar Não voa... Vai lá, Luciano, tenta voar Não Eu não vou conseguir voar, não importa o quanto vocês tentem eu fazer voar Isso aqui não vai funcionar Ai, cara Olha só, galera Cara, nós vamos ter que trabalhar juntos agora Ó, vamos quebrando esse bloco do meio pra aumentar a nossa ilha, ok? Tá bom Vai pegando E se funcionar, vai ser por pouco tempo Por quê? Porque tá muito envergonhado Ai, cara, eu não acredito que quebrou o motor do Yellow, ô Doutor Red É tipo um mau contato de celular, sabe? Às vezes pode apitar, mas logo depois para Ô Doutor Red, tenta arrumar o motor das hélices do Yellow Eu já tentei, mas isso daí é coisa de troca agora, não tem como a gente ter isso aí não Ok, então parece que nós vamos ter que rachar algum motor E assim, eu acho que eu tô vendo uma coisa ali do outro lado, vocês estão vendo uma ilha ali? Linha? Onde? Olha aí, olha aí É uma ilha E é, eu já tô vendo aquela coisa É o Black É o Black, galera, é o Black Literalmente o vilão de todos os Rainbow Friends Então, tomem cuidado, tá bom? Porque nós tentaremos chegar até ele Porém, ele é muito forte Nós precisamos de equipamentos, ok? Ah, balões na hora certa O quê? Dentro desse baú veio algumas barras de ferro Uh, beleza Vai acumulando essas barras de ferro Pra nós fazer espadas para todos nós Ô, Doutor Red Beleza, foi um capicoto Eita Eita, lascou Ainda bem que eu tô picareta Ah, boa, Doutor Red É isso aí Ok, parece que o hielo caiu aí embaixo E ó, a partir de agora Você fez de propósito, Ciano Não, Boshigueri, eu achei que você era vaca Eu tenho cara de vaca Por que que ela... Por que é sozinha? Pô, você que tacou ela Mas por que que ela achou que você era vaca? Eu não sou do bolo Quem é esse abacó? Vaca amarela Pô, Doutor Red Olha só Ô, Doutor Red, pega isso aqui e calça Tá bom então Entrega pra ele, Ed Ame minha bota Aqui tem um tipo de feitiço A bota Bota pro Doutor Red Calça aí, ó Bora ver se vai ficar bonitinho Ficou feio Ficou engraçado Ficou nem um pouco estiloso Ô, Doutor Red, quebra aí Ah, tá, foi mal, foi mal Ó, faz o seguinte Isso aí Quebra aqui Ótimo, perfeito Ó, faz o seguinte, ó O que? Toma a picareta Eu vou fazer a espada pra gente Que eu já consegui Os bagging pra nós Beleza, Doutor Red Agora, enquanto o Doutor Red Vai fazer a espada pra gente Eu vou dar pra você Oi, ela Pega aqui a picareta E pode ir quebrando aí embaixo Finalmente A coisa que eu mais gosto de fazer Aham Tá bom Eu tô com a frente E aí E aí, Doutor Red, você já fez? Ó, pega um aí na frente Peguei Porque ela tomou inventário Ok, ok, ok Peguei Ó, ô Ciano Pega aqui Aqui Beleza Uh, espada Isso aí E agora Ô, Doutor Red Me entrega alguns blocos Se você tem E... Yellow também Tá bom Eu não peguei nada ainda Quase Toma isso Nossa senhora Eu tô de bloco Oi 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 Aham, pode Ele tá escutando Não, tu quebrou Minha Olha Olha só, Doutor Red De qualquer maneira Eu acho que nós já iríamos Pegar alguns ferros Ó os ferros aqui, ó Ah, mas vem tudo no baú Então fazer o que? É, pior que é mesmo Pior que é mesmo Agora, muito bem Vamos começar a fazer aqui Uma ponte O que que foi? O que que foi? Vamos começar a fazer aqui Uma ponte Para nós irmos até A ilha do Black Só temos que tomar cuidado Que ele é meio perigoso Toma cuidado pra não cair O senhor Ai Você fez de propósito, Speed? Acho que caiu, hein Eu? Eu fiz de propósito? Speed, você derrubou a... Olha, nada, Nina, não Nada que eu faça aqui É de propósito Inclusive, está na hora Ele não vai fazer de propósito Inclusive, ô Yellow Está na hora de testar O seu motor de novo Bora ver se vai funcionar Ah Funcionou? Não funcionou É, eu acho que ele realmente Não funcionou Ô, Tiano Vai fazer na ponte Eu vou acabar com a sua Não vai em nada Você gosta de mim, não é? Não Olha a saudácia Anda logo, Tiano Vai lá fazer a ponte Ai, eu estou fazendo bloco Eles não trabalham nada Deixa que eu faço Vai Aham Vai lá Doutor Red Toma cuidado Com o Black Vai lá, Doutor Red Toma bem cuidado Eles, deixa que eu faço O que você vai fazer? Não, eu faço Muito bem, ô Yellow Pode deixar que eu faço, tá? Não Ok Dá licença Vai lá fazer Ai, filho da mãe Amor, vou ficar pegando bloco Que eu mais faço Melhor Licença, eu não vou jogar você Ok O Doutor Red Ficaram lá embaixo Foi muito engraçado Ok Ô Yellow Eu acho que não precisa mais pegar blocos Tá bom? Tem certeza? Aham Nós estamos quase chegando aqui No Black E só tome cuidado Ó, eu vou Me ajuda a fazer aqui Uma ponte de dois Caso o Black Seja muito poderoso Doutor Red Tá bom De três no caso, né? Isso, de três De três De três Isso aí Eu peguei uma varinha Talvez ajude em alguma coisa Isso aqui Boa Vai colocando varinha Vai colocando E aí? Sei lá Faz alguma coisa com isso aqui, ó Ah, aí essa aqui Só troca, ó Só troca alguma Alguns blocos De qualquer maneira Olha só o que eu tô fazendo aqui, ó Feito do Red Boa Hoje a gente já tá chegando aqui Eu tava não funcionando Ai, toma cuidado Porque o Black Ele tá muito perto Toma cuidado Eu tô com medo Ok, ok Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Deixa o que eu vou fazer aqui Numa boa Tomando cuidado Com o Black Galera Ok, preparados? Mais ou menos Sim Um, dois, três E Atacou Vai, vai, vai Bate nele Bate nele Ataca ele Vai, galera Bate nele Bate nele Bate nele Bala, boa, venga Vem cá, Black E também o Espeio Vai, vai, vai Ai, ele não pode Contra todos nós, galera Juntos Vamos acabar com ele Só porque ele parece o Blue Ei, pega ele Eu tenho uma dúvida O Black Ele é uma invenção Do Dr. Red também? É, mais ou menos O que? Então acaba com tudo Mais ou menos Eita É, eu aí Boa, galera Boa Alguém pegou algum item Que ele trocou aí Ele deveria estar escondendo Sim, aqui, ó Cadê? Ele trocou isso aqui, ó O que? Isso aí Isso aí é um motor Isso É um motor Provavelmente o motor Das hélices do Do hielo Dá pro Dr. Red Ele vai encaixar nas minhas costas Aqui, Dr. Red Pode encaixar Isso, isso, isso Vai, vai, Dr. Red Isso aí Vai, Dr. Red Vai Vai, Dr. Red Vai, Dr. Red Vai, vai, vai Vai, logo Ai, ai, ai Botou certo Botei, acho que sim Tem dois Boa Calma aí, vou tentar Tenta voar Tenta voar Calma aí É, eu acho que deu errado Ih, deu certo Eu consegui, pessoal Eu tô voando Ah, é Agora o hielo vai ter que fazer várias viagens Para carregar a gente Eu não, eu era sozinho Eu te melhoro Ô, você volte aqui Pera aí Que eu vou construir um negócio aqui Para a gente Vem cá Dependendo da ideia Eu fico aqui Ok, pera aí É tranquilo É tranquilo Segundo o Dr. Red Ele vai construir alguma coisa Para nós, galera Vamos observar O que ele vai aprontar Dessa vez Falito Falito Pêssego também Pêssego Pedra Pêssego Novidade Ah, é Ai, tomei chove Tomei cuidado, cara Uma Duas Vai, Dr. Red Três Aqui Pim, pim Então, ó Um pra você Um pra você E outro pra mim Ó, beleza Agora é o seguinte Você, eu não ganho, não? Ah, relaxa Porque é o seguinte, ó Yellow, pega eu Eu pego você? Tá bom É Agora eu pego o Speed Ah, e eu Joga o Ciano Joga o Ciano fora Ah, tô brincando Não, não joga fora, não Ok, peguei Então, joga Rainbow Friends É isso aí Como se fala, galera Ai, vocês são pesados Eu sei Ah, com isso Eu tô trabalhando Yellow Ok, vai, vai, vai Leva a gente Uh